Olá, Night City! Stanley falando! Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos! Eu amo essa cidade! Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um alfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho! Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando! Mas apenas metade desses malancos sobrevivem o ano! Isso quando é um bom ano! E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa! Quem não arrisca, não pedisca, pessoal! É o que dizem! Mas não tem que participar na Série A pra sempre! Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta! Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro! As lendas de Night City! Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério! Não importa de onde você é! Não importa por onde você começa! O que importa é o caminho que você trilha É em Night City! A cidade dos sonhos! A chica que estamos procurando está nesse prédio Devem estar com os penderros que sequestraram nela Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso Tem um negócio aqui Caco de treinamento da Militech Caso você queira dar uma Aquecida nos seus passos de dança E aí, vamos treinar com alvos? Enviar? Sem tempo, irmão Talvez depois Tudo bem Tudo bem Manhã Manhã O Akako te deu alguma dica para o trampo? Não sou a sua mãe Só faz o que estou te pagando para fazer É simples Simbora Elevador Por aqui Não sou a sua mãe O alvo é Sandra Dorset O biomão dela apagou há algumas horas A suspeita é sequestro É possível que o alvo já tenha morrido Não sei se você ainda tem tempo Estamos sim, Bug Tá, já sei que tu está na comunicação Mas tu ainda faz parte desse esquadrão Esquadrão? Que gracinha Bug, você podia tentar ser mais legal Mais legal? Se quiser isso, liga para a linha de apoio Apartamento 1237 O alvo deve estar lá dentro, mas não estou vendo o biomonitor dela Tomara que não seja tarde demais Porra, odeio essa caralha de vida ou morte Anda Tenta hackear a porta Você acha que dá para abrir para nós ver? A surdina Ela? Ela? Ela é nosso alvo, velho? A Sandra Dorset é protegida pela imunidade Corpo Escalão 2 A garota é pica-grossa Já essa aqui está com réplicas da Zetatec ilegais Típica gambiarra de fundo de quintal Não é a da vez Vamos em frente Vê, se liga Pendejos adiante Vai na surdina, vê Vai com calma, senão vão nos ver Beleza Já não teria feito o melhor Fiquem alertas, mais corpos chegando, já estão quase ali Muita no cu dele Olha, ei, estão vindo aí Espera a oportunidade Bota o cabra para dormir Vamos achar um comprador único para ela Tirar uma sorte grande com aquele cromo-chique dela Pendejos, burros como insetos Vamos esperar E armar o show Mato aí Quero Armas Vergel Mais perto de você Vamos a cajá-los Com a sorte Todo mundo no colo do cabelo Mas esses não devem ser Os outros Anda, levante Coloca atrás de ti Mas esses não devem ser Não, vocês estão vindo Você não devem ser Mais perto de você Você não devem ser Não devem ser Mas você devem ser Não devem ser Não devem ser Não devem ser Mas você devem ser O que é isso? Não estou vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí, tá em algum lugar. Merda, cadê o nosso alvo? Caralho, duvidei que nós poderíamos ser tantos furtivos. Não é bem o meu estilo, mas ficou de boa. Puta que me pariu. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomão dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Tem outro corpo. Porra, que nem carne no açougue. Segura a barra aí, Vê. Se ela sobreviver, não vai se lembrar de nada. Vai ter no máximo uma cicatriz no subconsciente. Fiquei sabendo que quem passa por essa merda acaba com um ataque de pânico, sem nem saber o porquê. Você tá bebendo um copo d'água gelado e do nada suas mãos começam a tremer. Vê, pluga no biomão dela. Preciso saber o que tá rolando. Conectando. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platina. Platina? Caramba, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomão hackeado. Formware reconfigurado ou tá com um neurovírus? Porra, Tebaki. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hã? Há que de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum caco? Puxa, é isso que tá travando o biomão. Isso lá é seguro. A gente não pode tirar ela daqui? Achamos ela. Tá respirando. Ela não pode morrer. A gente tem que botar esse biomão pra funcionar, procurar hemorragias, sei lá. Acho caco e arranca. Achei o caco. Removendo. Confere o biomão. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O biomão disse que o trauma chega em três minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Ah, pobrecita. Vamos sacá-la desse hielo. Se liga, Jack. Ainda não acabou. Não sei quem é que tá lá fora. Dona Fita, vê. Manda ver. Ai, mas que merda. Ela tá morrendo. Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, é hipodélica, porra. Que merda. Pega, Chica. Caralho, é caralho. Funcionou. Oera, Chica. Leva ela pra fora. Os rapinas estão abandonando o barco. Devem ter visto o trauma e decidiram vazar. Oera, tira ela. Põe a paciente no chão. Cinco passos pra trás. Agora! ET-133 para controle. Papete NCC com 70442 recolhida. Administrando estimulantes. 70 miligramas de dopamina. 70 miligramas de nefrina. 8% de química. Vamos dar o Delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escute a Chica. Lance aí. Empresta teu carro. Tem um encontro com a Missy, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, vê. Graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansada. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Vi, como foi? Nossa cliente tá sã e salva? Claro que tá sã e salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser. Até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor ir embora agora. Deixa comigo, Chica. Tô dirigindo. Tô dirigindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu nunca me canso de Night Ski. É como qualquer outra cidade, só que maior. O que é isso, Chica? Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand, Andrew Willett, Adam Smasher. As lendas nascem. Nossa, que larica. Comeu uma parada. O que acha? Jackie, vão isolar o Watson, lembra? Merda, tem razão. Só eu? Ah, sabia, porra. O furgão atrás está nos seguindo. Dá, Robert. Isso está me gerando a merda. Nas grandes. Minas! Irres de puta! Porra, Jackie, dirige! Vámonos! Não dá. Estabiliza a direção. Aguenta firme, B. Puta que pariu! Inquerda, desculpa! Peguei vocês, arrombados! Tua caranga virou peneira. Foi mal, Ver. Tudo bem, dá pra esperar. Vamos nos concentrar em chegar em casa. Fim... 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 Ora, ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Suerte é nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco, porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha chica. Sua chica? Aham, ela deve estar morrendo de preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e ele tá me esperando. Hum, que pena. Olha só pra ele. Não é um cidadão exemplar, mas é um cara maneiro. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom. Pode passar. Tenha uma boa noite, madame. Muitas graças. Nossa, quando tu quer, até consegue ser educado. E? Quando é que eu não sou? Ah, sempre. Veja, eu sou educado pra caralho, porra. Sai do carro. Agora. Bora. Não tem um teatro. Carro. Desliga-me. Vai da perda. Porra. Estão aqui. Essa polícia aí tá esquisita. Que não é qualquer tira. É a Max Tech. Os predadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua. São só o lanchinho da galera. Bom, show. Acabou. Os caras já iam rodar mesmo? É o mesmo. Pronto. Estamos quase em sua casa. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, velho. Eles vão deixar o passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Boa noite, então. Fala que mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Hasta la vista. Sigam os seus instintos! Boa noite, Night City! Meu primeiro convidado dessa noite... Doug? Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Novado seja nosso grande pai do céu. E nossa segunda convidada é Karina Lee, a inteligente arbitriar do Shibari, que promove o uso de entrada de cibernete. Vamos lá, Marvina Maravilhosa! Não dá pra reclamar. Sigui. Obrigada por nos cuidar. Obrigado. Terceira vez, já. Paguei pra consertar nosso lance. Só pode ser sacanado. Vou trocar uma palavra pra você. Ah, mais uma. Vamos. Atrage sua casa. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.